Estátua de Tutankhamen é leiloada por incríveis 23 milhões de reais para desespero do Egito. Asteróide com potencial para eliminar a vida humana da Terra pode nos atingir em outubro, segundo a NASA. Que medo, hein? Homem acorda durante seu próprio funeral lá na Índia e um homem morre lá na Austrália 10 dias após ingerir uma lagartixa. Essas e outras notícias você só vai ver nesta edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara com mais um Almanac Assombrado para vocês. Vocês sabem que eu trago almanac durante todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sempre meio-dia e meia, horário de Brasília. E estamos começando mais uma semana, né? Segundona, aliás, para muita gente não, porque tem o feriado na terça, então muitos vão começar na quarta. Então que tal você aí começar a semana se tornando membro do canal Assombrado? A nossa área de membros está muito legal. Nós colocamos ali vídeos todos os dias da semana aqui do nosso dia a dia. O Vida de Nós a gente transferiu para a área de membros. E o pessoal está gostando bastante, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. A partir de R$ 7,99 você vira membro do canal. E eu vou deixar um pedacinho de um vídeo lá no final desse vídeo, tá? Porque eu já vou começar aqui para não enrolar mais vocês. Vamos começar com imagens de criatura muito doida na Indonésia. Dá uma olhada aqui, ó. O cara estava em Bali, morador da ilha de Bali, né? Ele se chama Haritoai. Na casa dele, ele encontrou essa criatura, tipo, alienígena. Ela disse, vou deixar que fique aqui na minha casa, mas só por essa noite. Ela disse, eu nunca tinha visto algo antes e não acho que vem de nossa vizinhança. Olha, é muito esquisito isso daí, né? Estranho demais, pessoal. Você olhar assim... Eu já tenho medo daquelas borboletas pretas grandonas, borboletas bruxas, né? Aí se eu ver um trem desse em casa, aí eu vou ficar assustado. Mas calma! Isso daqui não é um ser de outro mundo, nada disso. Isso daqui é o quê? É uma mariposa, tá? Que está se preparando para acasalar. Ela infla quatro glândulas de cheiro tubular. O que explica essa parede tentáculo. Quer ver? Eu achei um videozinho no YouTube. Então a mariposa está aqui, ela tem essas estruturas aqui. Quando ela quer acasalar, ela infla, que libera o feromônio. O feromônio é o que chama aí a atenção dos outros animais da mesma espécie para eles se acasalarem. Eu vou dar play aqui, você vai ver. Então ele está segurando delicadamente aqui o inseto. Faz uma pressão aqui, ó. E fica vendo o que vai acontecer. Olha lá. Ela infla as estruturas. É que aquela ali era bem grande, né? Essa daqui não é tão grande assim. Mas é uma mariposa, não precisa matar a bichinha não, tá? Deixa ela ali quietinha. Ela só está chamando a atenção para outras mariposas virem acasalar com ela. Eclipses levam animais a tomarem atitudes estranhas. Entenda. Eu não acho que está correto o título aqui, né? Porque não é atitude estranha. Eles tomam atitudes como se achassem que fosse noite. Então quando o Sol, a Lua ali bloqueia, passa entre a Terra e o Sol bloqueando ali o Sol, fica escuro. Quando é eclipse total em alguns locais. Aí os animais vão pensar o quê? Pera aí. Ficou escuro. Então começa o quê? A se preparar para a noite. Alguns vão se recolher e outros vão se levantar, né? E caçar e tudo mais. E nessa matéria aqui da Galileu está contando aqui algumas histórias de animais. O quê que eles fazem? Por exemplo, os hipopótamos aqui, né? Saíram dos lagos, dos rios onde vivem ali na África e foram para a Terra firme, achando que era noite. Aí quando vê que o Sol volta, eles dão meia volta e continua. Aranhas destroem a teia, como fazem normalmente quando acaba o dia. Aí quando elas viram que já saiu o Sol, elas começavam a reconstruir. Então está contando aqui vários casos aqui nesta matéria. Lembrando, quem nunca assistiu, não percebeu, todos os links que eu falo aqui estão na descrição. Vai lá, links estão no blog Assombrado. O Kika Lick vai ter tudo e muito mais. E também a minutagem. Por favor, galera, faça a minutagem, tá? Eu preciso que vocês façam a minutagem. Estão assistindo? Vão lá e façam a minutagem. Os 40 minutinhos depois que eu liberei, eu vou lá ver se tem minutagem. Já fixo no comentário e coloco na descrição. Eu agradeço demais. Obrigado a Sheila Delgado que está fazendo algumas vezes a minutagem. Já ajuda a Ana demais, né? Valeu, pessoal. O Grito! Ah! Vai virar série na Netflix. Você assistiu O Grito? Que foi lançado no ano de 2005 aqui no Brasil. Eu lembro que eu assistia, eu fiquei meio com medo. Um filme oriental, né? Acho que O Grito é a versão americanizada, se eu não me engano. Depois teve duas sequências, mas não fez o mesmo sucesso. Pois, durante um evento japonês da Netflix, eles disseram que estão produzindo aí uma série do Grito que vai estrear em meados de 2020. Que louco, hein? Vamos aguardar pra ver como vai ser. Se vai ser um fiasco que nem as continuações ou tão bom quanto foi o filme original. Múmias de dois mil anos são descobertas aonde? No Egipto! Foram arqueólogos poloneses, tá? Que descobriram essas múmias no sítio arqueológico de Saqqara, que é a necrópole principal, a cidade de Memphis, lá no Egito. Eles estavam escavando perto da pirâmide de Djoser, que é uma das pirâmides mais antigas, né, que serviu de base até para as outras, e tem um negócio ali de... Um buraco ao redor dela ali, e que foi onde eles descobriram essas múmias enterradas, tá? Elas foram submetidas a procedimentos de embalsalmamento básico. Após isso, foram embrulhadas em bandagens e colocadas diretamente em covas, escavadas na areia, disse aqui o líder da equipe do trabalho. Algumas até foram colocadas em caixões de madeira, mas a madeira não resistiu ao tempo, né? Faz muito tempo, dois mil anos atrás. A pouca madeira que resistiu tinha até um pouquinho de hieróglifo ali. Aí eles acreditam que o fosso, né, a estrutura ao redor da pirâmide, eles estão ali para refletir a crença deles da vida após a morte. Eles acreditam que o faraó vai ter que fazer um caminho, né? Vão pesar o seu coração e tudo mais. Então tá aqui uma foto que eles liberaram no Twitter das múmias. Quantos mistérios será que não estão enterrados embaixo daquelas areias, hein? Continuando no Egito aqui, ó. Eu falei em algumas edições passadas que o governo egípcio estava ali pegando no pé da casa de leilões Christis para não vender essa estátua que eles diziam que foi roubada lá na década de 70. A casa de leilões Christis falou que fez toda a checagem e que era uma peça legítima, que não tinha sido, no caso, roubada. E leiloou por 4,7 milhões de libras. O que dá por volta de 23 milhões de reais. É lógico que o Zahawaz, né, o ex-chefe do Conselho de Antiguidades do Egito, disse que isso foi o traje, que a Christis não tem evidência de que não foi roubado, vai falar com a Unesco, vai tentar ter a peça e que quem comprou provavelmente é um milionário, com certeza um milionário, né, que vai deixar exposta num canto da sua casa, enquanto se eles devolvessem pro Egito ia estar no museu pra todo mundo ver. O que você acha? Quem tá certo aí? A Christis disse, meu amigo, a gente faz leilão há muito tempo, há gerações, nós checamos tudo, pode ter certeza que isso não foi roubado. Bem, parabéns ao comprador. Sabe o chinês que fez lá os bebês editados geneticamente, pra evitar ali o vírus HIV? Eram gêmeos? Pois é, ele fez um terceiro bebê e ele está prestes a nascer a qualquer momento, pode até ter nascido já, enquanto estou dando esta notícia aqui pra vocês. O físico William Herbert, ele tem contato, né, com o cientista chinês que alterou os bebês, e ele disse que fez mais um, tá, e que tá pra nascer. E ele também disse que o chinês tá bem triste, porque ele imaginava que o governo chinês ia, tipo, ficar orgulhoso do feito dele. Mas não, depois da repercussão negativa do que aconteceu, o governo chinês falou que não gostou e ia investigar. Só que nos primeiros meses o governo financiou tal estudo dele. Pois então tá nascendo aí o terceiro bebê editado geneticamente. Olha aqui uma notícia muito rara, o lago de lava é descoberta em ilha britânica remota, fica perto da Antártida, tá. Cientistas do Reino Unido identificaram o oitavo lago de lava conhecido do planeta, que pode chegar a temperaturas de 1.279 graus Celsius. Tá frio aí na sua cidade? Chegou uma onda de frio aqui, eu tô falando, tá esfriando. Eu tô gravando esse almanac na sexta, né. Eu deixo ele já gravado na sexta pra vocês, segunda. E vai ser a bastante, eles estão dizendo aqui, tá. Bem, eles usaram imagens do satélite Landsat, Sentinel-2 e Astor, tá. Que mapearam a Terra entre 2003 e 2018. E uma análise de dados com base no infravermelho de ondas curtas revelou que o lago de lava estava debaixo do vulcão. Tem 110 metros de extensão e as temperaturas chegam a 1.279 graus Celsius. Então tá aqui, ó. É uma ilha que fica bem lá perto da Antártida, tá bem aqui no Polo Sul. Tem um vulcão. E lá dentro do vulcão tem um lago de lava ativo lá dentro de 110 metros quadrados. Os ingleses dizem que eles já vieram aqui, mas nunca ninguém escalou esse vulcão. Porque a neve, ela é solta. Então você vai escalar, você vai ter ali uma avalanche. Não vai dar certo. Senão alguém já poderia ter colocado a cabeça ali dentro do cume ali do vulcão e visto o lago de lava lá embaixo, né. Vamos continuar aqui, ó. Caçador de Fantasma descobre figura assustadora atrás dele na famosa Mary King Clothes de Edinburgh. Edinburgh é uma cidade ali da Escócia, tá. E é uma das mais assombradas do mundo. Eu queria ir em Edinburgh um dia. A foto é essa daqui, tá vendo? E aqui eles dizem que é o fantasma. O que você acha, assombrados? Aqui é o fantasma ou não, hein? Dá uma olhada aqui. Bem, tem uma silhueta aí com certeza. Olha o que aconteceu aqui na Tailândia, tá. O rapaz estava construindo uma casa, dois andares. Quando os trabalhadores chegaram no dia para trabalhar, por volta das 8 horas da manhã, e viram o corpo de um homem pendurado ali balançando numa viga. E lá, como eu já disse, por exemplo, o Japão, naquele lado do mundo, eles são muito supersticiosos. Casas onde ocorreram assassinatos, suicídios ou grandes tragédias. O pessoal não quer alugar nem comprar. Falei até do Japão, que está oferecendo casa para as pessoas desse jeito aí. E elas não querem. E aí o que aconteceu? Ele falou, vou vender. Ele só vai terminar então a casa dele aqui e não vai ficar com ela. Ele vai vender a casa porque agora ele tem medo que um fantasma assombre ele. Que azar deu, rapaz, hein? Põe uns tapumes ao redor aí quando estiver construindo para acontecer isso. Robbie Williams. Lembra que eu falei do Robbie Williams em algumas edições passadas, quando eu disse das crianças que viam fantasmas e aterrorizavam os pais? Que o Robbie Williams tinha capacidade de ver fantasmas? Pois ele se hospedou numa mansão onde morou aqui, ó. Essa moça aqui que cantou no The Mamas and the Papas. Ela chamava... Como ela chamava aqui mesmo? Mama Cass Elliot. Essa daqui é a Mama Cass Elliot. Que morreu muito jovem, galera. Com apenas 32 anos. E aí o Robbie Williams, acredita que foi visitado por um espírito. Na mansão que ele ficou ali durante um tempo. Onde essa moça morou. Se foi ela ou não, ele não disse. Mas um outro homem, tá? O Dan Acroide. Que foi o que ajudou a escrever ali Caça Fantasmas. Inclusive atuou no filme. Ele disse que foi nessa casa e serviu de inspiração para ele escrever ali os Caça Fantasmas. E que ele estava deitado. Ó, tenho certeza que é Mama Cass. Você tem a sensação que é um grande Fantasmas, disse ele. Ele contou isso durante uma entrevista que ele estava dando aí para um podcast. NASA afirma que o asteroide destrutivo pode atingir a Terra em outubro. O asteroide é o FT3 e possui um poder equivalente a 2 bilhões e 700 milhões de toneladas de TNT. E se cai aqui, acaba com a vida humana. Esse acaba, tá? 2.700 megatons. Os rastreadores da NASA revelaram que o asteroide se aproximará do nosso planeta em 3 de outubro. E ele vai fazer mais 165 aproximações entre esse ano e o ano de 2116. Tem um risco de cataclismo, tá? E se acontecer, como disse, vai mudar completamente o nosso planeta. O asteroide FT3 é um objeto rochoso monstruoso, que mede 340 metros e pode pesar 55 bilhões de quilos. Se eles atingirem o nosso planeta, chegaria aí a 20.37 km por segundo ou a velocidade de 45.500 km por hora. Meu amigo, ia ser um baita do impacto, tá? Só que a probabilidade de ela acontecer é 1 em 11 milhões. Ou seja, a gente tem tudo isso de chance dele errar o alvo. Não vai acertar, né, gente? Pelo amor. Mas se acertar, tá aí a dica. Nós vamos, ó, sumir do planeta. A Terra ainda vai sobreviver. Ó, fenômeno misterioso volta a ser registrado em Itapiúna. Lembra quando eu mostrei isso daqui no Assombrado, aqui num almanac? Do clarão que deixou aqui essa marca aqui na plantação? Pois, 10 km dali, viram novamente luzes e deixaram marcas parecidas ali no solo. O que será que está acontecendo então ali? Fica ali no Ceará, tá? É o município aí a 131 km de Fortaleza. Eu não sei se essa foto aqui é dessa nova descoberta, tá? Não tá falando aqui. Ah, em outra localidade, os moradores se depararam com o mesmo mistério registrado há duas semanas antes. Dessa vez aqui foi no distrito de Itans, no assentamento Curupati. Os ufólogos vão lá analisar, já foram analisar a outra, mas já deu no seu resultado. E astrônomos dizem aqui que pode ser fraude isso daí. Homem dado como morto volta à vida em seu próprio funeral. Aqui foi uma sacanagem tremenda. Presta atenção pra você ver o que aconteceu aqui, ó. Por um erro médico, jovem de 20 anos foi declarado morto. Então vamos lá, ó. A cidade chama Lucky Now, na Índia. Cause I'm a Lucky Now, Lucky... Eu tô com essa música na cabeça aqui. A música... A cidade chama Lucky Now. O homem chamado Mohamed von Khan foi declarado morto. Tinha 20 anos. Quando ele estava sendo velado, ele voltou à vida, entre aspas. Por quê? Porque eles viram que ele tava meio que se mexendo. E foi levado às pressas para o hospital. E os doutores disseram, olha, ele tá vivo. Qual a história dele? Ele tinha sofrido um acidente e tava inconsciente desde o dia 21 de junho. Aí, de acordo com parentes da vítima, o óbito foi registrado após familiares dizerem para o hospital que não tinham mais dinheiro pra pagar as despesas. Eles estavam pagando privado, não tinham plano de saúde. Olha lá, eles pagaram 700 mil rupias, o que dá em mais de 38 mil reais, para o hospital. E quando contou que não tinha mais dinheiro, eles declararam o rapaz como morto. Hum... Ele tá em estado crítico, tá? Mas diz que seu cérebro não está morto. E agora vão investigar aí a atitude do hospital. Aí, que sacanagem. Então não tem mais como pagar? Morreu. E falaram que tava morto. E agora a história aqui do homem que morreu após ser desafiado a comer lagartixa em festa. Ele contraiu a bactéria Salmonella e morreu 10 dias depois de falência múltipla dos órgãos. Infelizmente, né, apenas 34 anos, David Dahlwell. Ele foi desafiado a comer lagartixa e morreu. Você se lembra quando eu falei aqui, os mais antigos, do rapaz que comeu ali um tipo de caracol, uma lesma? Lá na Austrália também. E ficou em estado durante anos ali, vegetando. E até que ele morreu há um tempo atrás, eu noticiei aqui. Pois é, lá na Austrália também. Comeu a lagartixa. Morreu 10 dias depois. Tinha 3 filhos, cara. Deixou 3 filhos. O pessoal ali, os médicos de Brisbane, acharam que ele tava com uma gastroenterite. E uma ressaca, né, ia liberar. Mas a Fê falou, não, ele tá pior. E aí ele foi piorando os dias seguintes. Aí a Salmonella, você pode contrair ela ou ingerindo ou só passando a mão em alimentos contaminados, tá? Ó o rapaz aqui, ó. Que loucura, né? No certidão de óbito, não colocaram qual foi a causa específica, mas colocaram que ele morreu após ingerir aí. Lagartixa. Então cuidado, meu amigo, com esses desafios, tá? Isso pode dar problema. Você pode morrer por causa disso. Fale não. Não tem problema. Não passe vergonha. Não queira pancar de machão, tá? Agora eu vou deixar com vocês aí um trechinho aqui de vídeo exclusivo pra membro. Se quiser ser membro, vai aqui. Tem o botão Seja Membro. Até mais. Boa semana aí. Ou bom, continua no descanso. Tchau. Ah, que aqui em São Paulo é feriado terça-feira, tá? Não é no Brasil inteiro, não. Aqui em São Paulo só. Nossa, amor, o que você está tomando? Eu estou falando baixo agora, gente. Não pode falar alto aqui. Eu não estou tomando nada. Eu estou com um sexo de bicho na mão. Olha que bonitinho. Ele vem com um minuzinho aqui, ó. Não existe um caminho pra felicidade. A felicidade é um caminho. É. Você está com vergonha, amor? Eu estou, não vou ficar falando alto aqui. Mas esse daqui é do Matheus, tá? Ah, esse é meu, esse é meu. É. Eu não. Eu estou com o Matheus sem álcool. Eu não. Não, ficou ruim, gente. Ficou ruim. Mas a gente está aqui no Salão do Silvio. Tá? Sempre que eu venho fazer o café. Olha ele lá. Olha ele. É. Aí ele vai mostrar um aparelho pra gente. Não sei nem se eu posso mostrar. Depois eu pergunto. Não sei nem se eu posso mostrar.